Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse canal é o NerdHack, eu sou o Lino, então já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, se eu sou, bora, Beacurã! Beacurã? Falta 2k pra ele pegar 700, 1698 mil inscritos, tá poxa. Ele fez um som que me deixou estupefato, não tem outra palavra pra descrever isso, rimando mais de, não é 5, não é 50, mais de 500 wifos. Nem sabia que tinha tudo isso de wifo. Produção AWK, vamos ver se minhas wifos favoritas estão aqui. Beacurã, 24 mil views, bom, não vai ter uma wifo fora, porque certeza que minhas wifos favoritas vai estar aqui, porque devem ser todas, 500 wifos. Queria só ver como ele vai fazer isso num som de 6 minutos, só bora. É se vir nos 30 do Faustambo, o Beacurã. E aí, espero gostar do vídeo, galera, rumo aos 15k, tamo chegando aí, já tamo chegando aos 13, falta menos de 100 inscritos, bora, depois 14, a meta é 15, só bora desse apoio. E, seja membro, apoie o canal diretamente, seja assinante aqui do canal, conteúdos exclusivos na barra comunidade, acesso a lives que ficam só pra membros, outros vídeos exclusivos, só bora. Respondo diretamente no Instagram, vai ter acesso ao grupo do canal no meu WhatsApp, beleza? E roda a vinheta! Bom, então é isso aí, galera, só bora. 6 minutos e 9, é um baita de um vídeo. Plata! Lá, 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 lá! Beacurã! Gosto muito dessa aberturinha, mano, Beacurã. É velho, hein, esse negócio de Beacurã. Disponível no Spotify, mano, vai ser muito zoeiros daqui, mano, é, ó, mano, caralho. Mil? Com certeza! Conheço, 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 conheço. Conheço! Essa não, é pequenininha. Nossa, mano, é uma beleza! Ah, correi muita! Assasuna, deusa! A Chica, mano! Nossa, a Kaguya, mano! Nezuku, não! Arias, meu Deus! Surtando! Shinobu! Shinobu! Simbun! A Toga, mano! Eu vou contar depois de 500! Mano, é o DEF Mano, eu vou falar um nome das minhas favoritas, tá? Já correntinha de fato Nobara Vou falar só o nome das minhas favoritas Niko Robin, Erza Mano, ah Caralho Já nem tem tempo Caralho, muita gente Caralho, muita gente Caralho Eu conheço a sua porrada Caralho 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 Adeus no Sardar! Cerve! É? Cerve! Mano... Mano! Tem... de Chiro mano! A Jesshyn... Mano O cara não foi Nossa Alice mano O cara não foi O cara não foi O cara não foi Para o tema O cara não foi Hima Wara Hima Wara E o cara não foi Eu vou Eu vou Eu vou O que é isso, mano? Falou, tchau Não, é possível Achei um cara mais gado de dois dedos que eu Caramba, eu tenho que pegar uma lista e começar a notar Porque eu quero pesquisar umas aí que me interessaram Caralho, mano Ah, poxa, biacura, mano Pô, vai se ferrar, cara Cara, mas você realmente rimou mil? Porque aqui tá falando Rimando mais de 500 waifas Mas você falou, desafiar você é rimar mil Foram mil mesmo? Cara, eu quero uma lista Por favor, alguém me diz que contou Por favor, eu quero saber se alguém contou Porque eu acho que eu não vou ter mais coragem de contar, não Até metade da música eu tava até pensando em contar Mas depois deu uns speed flow ali bolado Falei, mano Nem ferrando que eu vou gastar uma hora do meu tempo Contando todos os nomes de waifas Mano, por favor, alguém me diz que contou Galera, deixa nos comentários aí Se você que viu esse vídeo que me recomendou Eu falo se você contou E realmente tem 500 ou até mais, mano Ah, tá aqui a letra aqui, mano Será que eu conto? Uma hora eu vou contar Porque agora eu tô curioso Vem, espero que gostasse do vídeo Deixa aquele like, compartilha, se inscreve E ativa o sininho E eu falo Tchau 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 Tchau